Professor, em uma música tonal, digamos que esteja em Lá Maior, você precisa fazer um improviso ou uma introdução. Como você pensa? Escolhe o modo grego, já começa com uma tríade, enfim, o que faz? Você orienta em fazer combinações, ok, as notas, mas como fazer isso com coerência para soar de forma correta? De forma correta e agradável de se ouvir. Beleza, vamos por partes, né? Sobre a introdução. A primeira coisa, a gente precisa saber, a gente precisa ter o roteiro. Então, e onde está o roteiro? Na cifra. Senão a gente vai pisando em ovos, a gente não sabe o que vai enfrentar. Eu não sei qual a harmonia da música. Por exemplo, o Stella, a música está em Sol Maior, só que ela começa com outro campo harmônico. Garota de Ipanema, vamos lá, está em Fá Maior, só que em um determinado momento, ela está em Sol Bemol Maior. Então, se a gente, dependendo da música, a gente não tem como. A gente vai errar, por isso que a gente estuda com as cifras. A gente precisa das cifras. Agora, vamos lá. Ah, tem músicas mais simples. Beleza, tem músicas com campo harmônico só. Ou seja, todos os acordes naquele campo harmônico. Vamos lá, está em Lá Maior. Esse aqui é um áudio que a gente usa lá no Você Pode Improvisar. Todos esses acordes aqui são da escala de Lá Maior. Tá bom? Então, beleza. Alex, você faz uma introdução aí e depois improvisa nessa música. Se eu sei que todos os acordes estão presentes, são do campo harmônico de Lá Maior, eu já fico tranquilo. Porque a escala de Lá Maior vai funcionar 100%. Vai ter uma notinha ou outra que fica melhor, dependendo do acorde, mas todas são disponíveis. E aí, eu não tenho perigo de precisar pensar em outra escala. Tá bom? Então, vamos lá. E aí, você pergunta. Você escolhe o modo grego? Então, nesse caso, eu escolho a escala do tom. Porque se é em Lá Maior, eu vou por ali, porque eu sei que é o que dá certo. Lá Maior. Todos os acordes. Até porque a escolha dos modos depende do acorde. Tá? Se eu não sei qual é a música, vai aí, Alex, toca aí. Então, vai ser difícil. Eu preciso... Eu só vou reagir. Como é que é isso? Eu preciso ouvir primeiro o acorde, para depois identificar esse acorde e escolher o modo. Então, é contramão. Agora, Lá Maior, ele está tocando aqui um Si menor, e eu posso usar a escala de Lá Maior. Ele está tocando um Mi com sétima, e eu posso usar a escala de Lá Maior. Então, a gente usa para essas músicas que têm... Ah, é só acorde de um... Só acorde de Dó Maior. É só acorde de Lá Maior. Então, a gente usa a escala do tom. Tá? E aí... Ali, no momento, a gente vai sentir que tem notas mais favoráveis, mais próximas desse determinado acorde, mesmo dentro da escala de Lá Maior. Vamos lá. Continuando a sua pergunta. Então, eu escolho a escala do tom. Tá? E a tríade. Eu escolho as notas, combinações dessas notas. Aí você pergunta, como fazer isso com coerência? Praticando. Não tem segredo, não, galera. É você cair dentro e fazer combinações. Vamos aqui no MuseScore. Ó, eu vou escrever uma frase aqui. Tá? Eu vou escrever notas aqui, na verdade. Uma sequência de notas aleatórias. Ó, não estou pensando. Escrevi aqui 8... 19 notas. Olha só. Vou tocar essas notas em cima do campo harmônico. Olha aqui o que vai estar rolando por trás, galera. O campo harmônico de Lá Maior. E eu vou tocar essas notas aqui, nessa ordem. Não com essa... Tá, vou tocar primeiro com essa divisão. Depois eu vou fazer outras divisões com essas notas. Mas olha só. Agora, a sequência das notas com outras rítmicas. Vai dar certo. Tá? Então, o que é muito comum a gente no início? Eu não sei que isso é a altura desse Dó sustenido. Eu só vou saber depois de tocar. Eu não tenho preparo auditivo ainda para isso. Mas eu sei que a nota Dó sustenido vai funcionar no acorde de Lá ou no campo harmônico de Lá Maior. Então, no início é assim. Faça combinações. E aí, você vai... Aleatórios mesmo. Combinações aleatórias. E aí você vai começar a criar um senso de... Poxa, essa nota eu gostei. Eu gostei desse movimento aqui, ó. Então, você já vai começando a criar um vocabulário. E aí, pode até oitavar. Então, no início é isso. Mas você tem que fazer. Só sei cinco notas. Então, improvisa só com cinco notas. Eu só sei Lá, Si, Dó, Ré. Mi, né? Cinco. E aí, você vai começar. E você vai se tornar bom com isso A sua prática agora Ninguém fica bom em nada fazendo apenas uma vez Essa aí não tem pra onde fugir Fiz uma vez A gente não faz bem A gente não sabe se é bom, se é ruim A gente não tem experiência A experiência vem com as ações repetitivas Opa! Você acabou de assistir um trechinho De uma das nossas lives Que acontece sempre às 19h No nosso canal do Youtube E muitos amigos estão tirando dúvidas Que carregava ali durante anos com eles Então não fique de fora, participe também Deixe a sua sugestão de conteúdo Deixe a sua dúvida aqui nos comentários Clique no inscrever-se aqui embaixo Ative o sininho E seja muito bem-vindo à Família Viva Música Então já te espero na próxima live Às 19h Forte abraço e... Viva a Música Vesti'o Alex E receptor Obrigado.